O Brasil caiu para a quinta posição no ranking da FIFA, divulgado nesta quinta-feira. A seleção comandada por Dorival Júnior foi ultrapassada pela atual campeã da Eurocopa Espanha e pela vice Inglaterra. A eliminação da seleção brasileira nas quartas de final da Copa América diante do Uruguai nos pênaltis colaborou para a queda. A Argentina, campeã do mundo em 2022 e que há dias se sagrou bicampeã da Copa América, manteve seu primeiro lugar no ranking, à frente da França, semifinalista da Euro 2024. Ao vencer a Colômbia na final por 1 a 0 na prorrogação, a Albi Celeste ampliou a vantagem sobre os franceses no topo. Os colombianos, por sua vez, entraram no top 10, na nona colocação. A Espanha subiu ao terceiro degrau do pódio, devido ao triunfo sobre a Inglaterra por 2 a 1 na final da Eurocopa. Os ingleses, conhecidos como Three Lions, subiram para o quarto lugar. As subidas mais surpreendentes foram protagonizadas pela Turquia, que foi até as quartas de final da Eurocopa e conquistou 16 posições, ficando em 26º lugar. E a Venezuela, que alcançou as quartas da Copa América e subiu 17 posições, chegando à 37ª posição.